Olá a todos do canal, muito bem-vindos. O meu nome é Pedro Augusto da Silva, eu sou aluno de nível doutorado no Programa de Pós-Graduação de Educação de Linguística da Faculdade de Leda da Universidade Federal de Goiás. Sou bolsista Cates, atuo sob a supervisão do professor Sebastião Luiz Milã, que me integre o grupo de pesquisa em marco, grupo de pesquisa em historiografia e linguística, que é fundado e coordenado pelo professor Sebastião Luiz Milã. O intuito do canal é que os orientanos, o professor Sebastião e eu, os orientanos, falem um pouco das suas pesquisas, enfim, os temas aos quais pesquisamos. Eu, para o vídeo de hoje, falarei especificamente sobre as bases epistemológicas da semiótica francesa. Por quê? A semiótica não é uma disciplina de fácil compreensão do primeiro momento que você recepciona qualquer leitura, que seja teórica, sobretudo. Há inúmeros trabalhos, teses, dissertações e artigos que lidam com a semiótica. Poucos, porém, falam da teoria como um todo, explicando as nuances da teoria, que é um objetivo bem panorâmico, que fique claro do que eu falarei neste vídeo. Então, a ideia é que a semiótica não nasceu espontaneamente. O Greymar não acordou em um dia e criou a teoria. É um percurso de longo prazo. Então, há um dia efetivamente inicia-se o processo de pesquisa, de estudo do Greymar. Inicia-se como é que na área da lexicologia, quando o Greymar teve seu doutorado na Universidade de Paris, lá no ano de 1948. Não sei se vocês sabem, mas na França defende-se duas teses, uma principal e outra secundária. Destaque que a secundária deve estar vinculada à tese principal. Basicamente, o Greymar estudou entre o léxico e a cultura, como que a cultura de uma época influenciava no vestuário das pessoas. Basicamente, o que tem que ficar claro é que, num primeiro momento, nos estudos da significação, Greymar começa a partir do âmbito da lexicologia. Bom, para ele, a lexicologia limitaria, até então, um estudo de uma significação mais ampla. Que é quando ele, então, deixa o foco dos estudos em lexicologia e vai para a semântica estrutural. Ali, quando ele funda a semântica estrutural, isso estamos falando em 1973. Bom, para essa semântica estrutural, também foi abandonada. Não abandonada, mas foi deixada de lado, assim como a lexicologia. Porque, inicialmente, o Greymar, o todo o mundo que eu seguia, lá da Escola de Paris, tinha a intenção e a pretensão de estudar o plano da língua do mundo. Isso significa o plano, sobretudo, de conteúdo de todas as línguas. O que é um exercício, um quadro muito baixo. O próprio Greymar diz que não ia dar certo. Foi nesse momento, então, que ele começa a buscar outras fontes. Não deixa o estudo, né, do sentido, da significação. Mas ele começa a perceber que é necessário destruturar melhor a área de conhecimento. Momento em que ele parte para as leituras do suíço Leidnand de Saussure, na área da linguística, que eu ensino ali como, pelo curso de linguística geral, e, sobretudo, pelo Leon Glebe, esse método escritor prolegômeno, que é uma teologia do linguagem. Leon Glebe, de acordo com o pesquisador francês recentemente falecido, que inclui Zilberberg, companheiro de linguagens, por sinal. Zilberberg deixou escrito que a obra do Leon Glebe é pouco compreendida. No Brasil, raros são os professores que indicam a leitura do Leon Glebe. Bom, mas, para que nós possamos, efetivamente, entender bem o que subjaz a teoria semiótica grego-agliana, é necessário que tenhamos praticamente na ponta da língua o curso de linguística geral, principalmente, e a obra do Leon Glebe. Certo? Bom, então, até agora, temos, digamos, três bases já fundamentais que serviram ao Green Mass. Os estudos em leitologia, a semanântica estrutural e, agora, o Ferdinand Saussure, bem como o Leon Glebe. Bom, no que o Green Mass foi pesquisando, ele foi tendo seus inscritos difundidos, ele viu a necessidade de buscar outros elementos, e até em outras áreas do clima sinal. Ainda dentro da linguística, ele buscou a teoria do discurso, feita por Banda e Nietzsche, e também os discursos do folclorista Vladimir Kropp, russo Vladimir Kropp, em que escreveu a estrutura do Conto Maravilhoso, e foi um antropólogo que ele registrou. Para entender um pouquinho mais da cultura, para trabalhar dentro do sentido da significação. Bom, então, neste momento, em que chegamos, nós já temos uma base bem sólida do percurso sistemológico do Green Mass. Como dissemos, é pouco difundido. Então, de uma forma bem didática, para que possam visualizar bem, a base, e é onde estamos falando, é uma base nos estudos da psicologia, anos de doutoramento do Green Mass. Depois, quando ele se dedicou ao estudo da semântica escritural, aí temos a base siciliana, a base de união leve, uma base em Banda e Nietzsche, uma base em Vladimir Kropp e uma base em Lerbe Esquerda. Bom, isso nessa amiótica ali, quando ela se dedicou a estudar o texto por ele mesmo. Não o que o texto diz, mas o modo como o texto diz o que diz. Basicamente, é essa a ideia. Mas, como o Green Mass tinha a pretensão de desenvolver um estudo bem mais grande, ele começa a estudar as paixões. E aí, no livro, no livro semiótico das paixões, e efetivamente aqui eu estudo no doutorado. Mas, para dar uma ênfase em um caráter científico, o Green Mass não teve esse valor de ideias psicologicamente, digamos assim. E aí, para onde ele caminha, ele vai no plano dos estudos da fenomenologia, sobretudo em Merleau-Ponty e também em Rússer. Então, esses dois autores são muito caros para o Green Mass, para que o estudo que ele fizesse das paixões, e aí nós já vemos em outros vídeos, efetivamente, como que é o trato da paixão, como a semiótica vê as paixões, também qual é o salto extremológico, que o Green Mass, a semiótica vê o que é o estudo das paixões, é necessário entender essa base da fenomenologia. muito complicado, muito difícil. Então, nós aos poucos trataremos dessa questão. Então, como foi dito, esse vídeo tem a intenção de ser muito panorâmico, muito breve, para mostrar de onde Green Mass foi tirando a ponte do seu conhecimento para ir desenhando a polícia da semiótica. Então, como dissemos, é algo pouco falado, pouco demonstrado nos vídeos que tratam da semiótica. Então, aqui é um pouquinho das referências que nós enviamos para a formulação dos individuais, e vamos tirando a nossa liberdade. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.